Mais de 8 mil famílias inseridas no Cadastro Único do Governo Federal devem atualizar os dados em um dos CRAS aqui de Três Lagoas neste ano. Mais de 1.600 delas podem perder o benefício do Auxílio Brasil se não se atentarem ao prazo. As irmãs Ilda e Vilma são moradoras do Jardim Guanabara, em Três Lagoas. Uma é estagiar em UCI e a outra atendente de um restaurante. Juntas e acompanhadas pelos filhos e pela mãe, a dona Madalena, elas foram ao Centro de Referência de Assistência Social, Ruti Filgueiras, para atualizar os dados do Cadastro Único delas. E, quem sabe, conseguir a inclusão em algum benefício social. No momento eu não tenho nenhum benefício. Eu sou viúva, mãe de três meninos, tenho três filhos. Em casa a renda é só minha. Eu faço estágio aqui no CIDA Guanabara. Então, a renda que eu tenho é só de lá. Aí eu estou vindo hoje, eu fiz o meu cadastramento há um tempo atrás, atualizei, na verdade. E agora eu estou vendo para ver se eu consigo algum benefício. Pelo menos esse Vale Gás, que já ajuda, o gás está um absurdo. Quase R$ 150,00. Isso já faria muita diferença. A luz também, se eu não me engano, acho que tem alguma coisa a respeito. Então, isso já ajudaria um pouco. Como é só eu e a minha filha e a minha mãe, eu vim fazer o recadastramento, que faz tempo que eu não atualizo, para ver se eu consigo algum benefício dessa forma. Atualmente não tem nenhum benefício? Atualmente não. Não tenho nenhum. A atualização do Cadastro Único é uma exigência do governo federal, que chegou até a prorrogar o prazo para que todos os moradores consigam ser atendidos. Afinal, de acordo com o Ministério da Cidadania, a falta de atualização dos dados do Cad Único pode levar à suspensão de qualquer benefício social e até ao cancelamento dele. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ao todo, 22 mil famílias estão cadastradas no Cad Único em Três Lagoas. 8 mil delas ainda precisam atualizar os dados no programa e 6.300 já estão em dia. O benefício mais popular entre os inscritos é o Auxílio Brasil, que tem hoje 5.971 pessoas cadastradas. A maioria já fez a atualização cadastral e pouco mais de 1.600 ainda devem ir até um CRAS para regularizar a situação ou podem perder o benefício. A coordenadora do setor de benefícios, Mariana Tosta, pontua que o procedimento de atualização cadastral do Cad Único é praxe, mas esteve suspenso nos últimos dois anos devido à pandemia. E apesar disso, os números estão dentro da expectativa. Nós ficamos dois anos sem atualizações cadastrais, que estava suspenso as atualizações pelo governo federal. Então, tivemos um atraso de dois anos de cadastro único de validações. Então, está dentro do esperado. Ele é de praxe, todos os anos temos ações de atualização, de averiguações cadastrais. Então, todos os anos isso acontece, é bem normal. Por conta desses dois anos sem atualizações, as pessoas um pouco esquecem a rotina que era. Ficamos dois anos sem acompanhamento das condicionalidades dentro do programa Auxílio Brasil. Então, esse ano de 2022 é uma retomada de calendário da normalidade. Então, as famílias que têm o cadastro único, independente de ter ou não benefício, têm que procurar uma unidade de CRAS para validar os seus dados. Entre as lagoas, mais de 8 mil famílias ainda precisam ir até algum CRAS para fazer a atualização do CADÚNICO, o cadastro único que é porta de entrada para qualquer benefício social, seja do município, do governo do estado ou do governo federal. Para isso, o morador pode começar o trabalho pelo celular no aplicativo do governo, mas precisa vir diretamente até um CRAS para finalizar esse cadastro. Hoje em dia, existe dentro do aplicativo do Código Caixa, uma ferramenta que a família pode validar os seus dados. Mas essa ferramenta não é 100%, porque ela precisa comparecer a uma unidade de CRAS para concluir o seu cadastro. Segundo Elisete da Silva, coordenadora do CRAS Guanabara, os moradores atendidos nesta unidade estão preocupados em manter os dados atualizados e estão comparecendo. Eles estão muito preocupados hoje do Auxílio Brasil, que a gente tem muitos usuários da nossa extrema pobreza, que tem o Auxílio Brasil, então eles estão vindo muito no CRAS, preocupados em ver se o cadastro deles está atualizado, para eles não perderem o auxílio. De acordo com o governo federal, os processos estão em andamento desde fevereiro deste ano, e englobam 8 milhões de famílias em todo o país.